Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida no nome poderoso de Jesus. Eu sou o profeta David Consul, aqui do Rio Grande do Sul. Amém? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante em relação aos sonhos. Por que temos alguns tipos de sonho? Por que sonhamos? Na verdade, são sonhos de revelação. Não, Deus fala através dos seus sonhos. Você lembra que Deus falou até mesmo com um homem que se intitulava um Deus? Sim, Deus falou com um homem que se intitulava um Deus. Quem era este homem? Faraó. Deus falou com um homem que se intitulava um Deus. Por que Deus pararia de falar com o homem no dia de hoje? Deus falou com José, Deus falou com Daniel, Deus falou com Jacó, perdão. Deus falou com estes homens através de sonhos. Sonhos são revelações. Você crê que Deus fala através das revelações? E hoje eu quero falar sobre um sonho de alerta na sua saúde. Sim. Hoje eu quero falar sobre o sonhar com ratos. Você já sonhou com este bichinho? Que muitos têm pavor, têm medo, têm asmo. Na verdade, quando sonhamos com ratos, está ligado diretamente a perdas. Você sabia? Sim. Quando temos este sonho com ratos dentro da nossa casa, está ligado com algum tipo de perda na nossa vida. Se você tem sonhos com ele na sua cozinha, perda financeira, perdas que estão ligadas à área financeira. Quando você sonha com ele no seu quarto, está ligado a perdas na área sentimental. E profeta, eu já sonhei com o rato no meu corpo. Ele andava nas minhas pernas. Ele andava no meu corpo e eu tentava tirar ele. Isso demonstra uma atuação. Uma perda na sua saúde. Uma perda na sua saúde. Sim. Ou em alguém na sua família. Porque os sonhos, eles podem ser ampliados à nossa família. Muitas vezes não está falando diretamente a nós. Muitas vezes não está falando diretamente a nossa pessoa. Mas a pessoas que estão ligadas a nós. Como a nossa família. E quando você sonhar com o rato no seu corpo, possivelmente, alguém na sua família pode estar enfrentando algum tipo de enfermidade. Talvez você já se identificou com isso. Verdade, profeta. Alguém já apareceu doente aqui em casa após sonhar com o rato. Quando eu sonhei com o rato, profeta, eu tive perdas. Sim. Está ligado a perdas. Está ligado a perdas financeiras. A perdas, muitas vezes, até mesmo de emprego. Está ligado a perdas. Deus tem as suas maneiras de falar. E Deus falou com você para que você entendesse de alguma forma. E talvez este vídeo chegou a você para isso. Para que eu pudesse te dar esta instrução. Se você se sentiu abençoado, meu amado, minha amada, irmã em Cristo. Se inscreve no nosso canal em nome de Jesus. Deixa aquele joinha abençoado. E acione também o sininho de notificação. Para que toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado. E entrar no nosso vídeo. E ser abençoado. E não esqueça, compartilhe com muitas outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que têm este tipo de sonho. Quero também trazer outros tipos de sonhos aqui para você. Mas este sonho é um sonho de alerta. E o que você deve fazer? O que você deve fazer quando tiver este tipo de sonho? Repreender a atuação deste inimigo na tua vida. Porque é uma atuação maligna. Repreenda no nome de Jesus. E peça que o sangue de Jesus cubra a sua casa. Cubra os seus familiares. Cubra a sua vida. E tudo aquilo que está na sua posse. Amém? Que eu possa ter te abençoado. Que eu possa ter, de alguma maneira, esclarecido algo à sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. No nome poderoso de Jesus. Um abraço. E até a próxima.